Esse PC vai cestar, sai desse PC. Hoje é sexta-feira? Mano, eu tô trabalhando, cara. Ué, eu sou um cara compromissado com o meu serviço. Tem que entender isso. Ai, você quer que eu vou sabadear, cara? Então manda um pixel, então, ué. Pra eu poder sair, então. Não tem dinheiro, pô. Pô, vamos aproveitar aí, rapaziada. Vamos ajudar a bater a meta aí pra poder comprar o PCzinho, pô. Preciso de ajuda de vocês, cara. Toma só um pixel aí, cara. Ai, graças ao grafite do cara. Vamos abrir esse meio aqui e tocar um tirinho? Pô, meio que já abriu todo mundo, ó. Abre junto, rapaziada. Ih, tá frisando tudo. Pera, não abre não. Tá frisando. Calma. Olha pro minimapa lá, tá rolando pagode. Onde é que tá a brecha, rapaziada? Tapete. Mas como morreu todo mundo na banana... Vambora. Caraca, mano. Veio dois do nada. Que susto. Rapaziada, antes de continuar esse vídeo aqui, só queria falar pra você aqui que eu faço uma mentoria no CSGO aí, cara. Pra ajudar você a analisar o que você... O que tá impedindo você de evoluir no CS aí com dois pés na porta e ajudar você a corrigir o mais rápido possível. A mentoria, galera, vai ajudar a abrir a sua mente de uma forma absurda, mano. E o feedback dela, família, tá sensacional. A galera tá curtindo muito, fechou? Então, quem tiver interesse, pode correr lá no meu Instagram, lá, me chamar com dois pés na porta, mano. O link vai tá na descrição do vídeo e no comentário fixado também, fechou, família? Corre lá pra gente conversar sobre valores e abrir a sua mente pra mostrar que o CSGO é, sim, fácil e que você tem uma mira absurda, fechou? Então, tamo junto demais e bora pro vídeo, família. Rapaziada, é o seguinte, cara. Agora eu vou fazer aquela gaezinha de cria, tá ligado? Eu vou lançar aquela gaezinha no meio? Não, eu vou lançar a gaezinha no meio pra nenhuma. Eu vou abrir aqui e vou dar um tapa. Vou abrir esse meio aqui e vou tocar um tirão, tá ligado? Bora. Ó, vou tentar fazer o Olaf Meisten. Não deu. Ó, o cara voltou, vou e tal. Ficamos sabendo que o cara tá ligeiro. Pode trabalhar no tapete, por quê? O cara voltou, vou, rapaziada. Então vai ser pro tapete, olha. Gente do céu. Tapete, guys. Tá, rushou a já? Acelerou, rapaziada. Nós baixamos o tapete aqui, olha. O que é isso, gente? Os caras tão secos em mim, né? Bora, rapaziada, eu vou fazer uma jogadinha agressiva no tapete ali pra ver se eu pego alguém naquele jeitão, tá ligado? O que é que ele pega? O cara tá fazendo padrão e tá acelerando. Então, mano, vamos fazer o KNG, mano. Grande KNG. Mostrar umas jogadas agressivas pra vocês aqui também, tá ligado? KNG, mano. Eu gosto muito do KNG. Ó lá, o cara quebrou o tapete. Preste atenção nisso. Quebrou tudo. Deve estar acelerando, ó. Calmou. Mira e abre. Ó, sabe que tem um cara aqui, rapaziada. Fica ligeiro, ó. Vamos abrir e matar? Ó lá, viu? Deu contato, abri e matei. Olha pro minimapa, rapaziada. Jogadinha agressiva, boa. Esperou o contato, ó. Olha pro minimapa lá, ó. Daqui a pouco eu vou pegar os caras de costas. Beleza, ó. Eu sei que não tem ninguém marcando aqui, rapaziada. Então, olha aqui, pode ter, olha. Então abre aqui, olha. Falta o shift e abre sem ser no shift. Aí, ó. O camarada sabia de mim, olha. Só que eu sabia dele também, ó. Moleque, não é b**** não. Que isso? O cara sabia de mim, mano. Peguei aqui, tá a campanária. O cara falou. Beleza, pegamos. É isso. Você vê que os moleques não tá b**** não, mano. Eles são ligeiros. Eles são ligeirinho, tá ligado? Naquele jeitão. Rapaziada. Smokezinha na caverna. Naquele jeitão, tá ligado? Que só nós sabe. Vamos dominar essa banana aqui. Bora, JJ. Vem na banana com nós. Dá caí, dá caí. Tô junto. Fica, ó. Domina a banana, rapaziada. Jogada agressiva, ó. Smoke lá atrás. Bom, a toave curta. Vira. Não negociou. Faz a guerra na árvore. Beleza. A guerra na árvore. E abre pra tocar tiro. Rapaziada, o sucesso da banana é abrir pra tocar tiro. Não pode ficar recuado. Tá ligado? Calma, calma. Vai atirar. Os caras vão ver. E agora, família. Percebemos que o nosso time já tem dois na banana e o A tá sozinho. Tem que rotacionar. O problema de bater banana é que os caras não podem bater a banana e o time da A fica batendo meio também. Tem que morrer os dois, ó. É ligado que pode ter dominado o bombe, ó. MF. Nosso time tá cercando tudo. Pode jogar, família. Domina esse meio pra nós aí e pega os caras de lado. Plantou. Ó, pegamos. Peguei um xuxa. Nip tá limpo. Eu tenho um flash. Tá. Ruxa xuxa aí. Ruxa xuxa aí vocês dois. Acelera xuxa. Vai, acelera xuxa. Tem areia. Boa, time jogou, rapaziada. Boa, só defusou. Viu aí, ó. Esperou o contato do time. Boone enchendo aquele jeitão. Time jogou e fomos juntos. Ó, eu só olhei pelo minimapa, rapaziada. Só olhei no minimapa. Caio da areia? Foi eu que matei o caio da areia? Eu nem percebi que eu tinha matado o cara, mano. Juro por Deus. Rapaziada, melhor respawn pro meio aqui, ó. Vou fazer o Guardian. Jogadinha agressiva muito boa. Se o cara pular rápido, eu pego. Se ele acelerar meio, eu tento flicar. Aqui, ó. Só aqui, ó. Aí, a f***. O cara bangou. Pô, ligeiro, ligeiro. Aí, ó. Continua aqui no meio. Ih, bangou de novo. Ligeiro. Aqui, ó. Esse cara tá acelerando, rapaziada. Mas não acelerou mais uma. Deixa aqui, ó. Não acelerou? Agora vamos buscar, olha. Vamos buscar. Buscamos. O cara tenta fazer uma acelerada. Vou smocar o meio. Porque é pra anular o meio. Vou somar com a banana. Porque aí os caras não vão acelerar, olha. Porque a banana vai morrer, olha. Olha lá, ó. Olha a banana lá. Vamos chegar somando? Quem quer que eu somo? Vou bagar a falha pra você, Verdão. Abre e mata. Banguei. Pô, peguei. Ó, por que que eu varia o muro, rapaziada? Eu percebi que a HQ bateu no cara. Então eu falei, vou varar o muro pra matar, olha. Vou esperar a smoke passar. Quando a smoke passar, olha. Porque o meu pastor tá pegando informação pra mim já. Passou a smoke, aí eu abro, olha. Aí eu pego de lado, entendeu? Agora eu vou só cravar a bu aí, ó. E aí, Armando? Como é que você tá, cara? Ué, Tarouro 3? E aí, Léo? Uai, mano. Tamo aqui passando umas dicas, né, cara? Eu gosto de passar dicas. Cara, ensinar pra vocês agora o devicezinho naquele jeito, né? Naquele jeitão. Vem pelo xuxa aqui de faca na mão naquele jeitão. Naquela crocância toda. Aí vem aqui, olha. Eu pedi pro cara não fazer. Ele fez. Aí, ó. Crava no banco. Espera um pouco. Espera os caras jogarem. Espera contato. Aqui, ó. Rolou contato. Rolou smoke. Agora abre, ó. Abre. E mata. Então, tem bastante meio fácil. Vamos automar o campo. E vou replicar de novo, olha. Cara, não vai proibir isso aqui, olha. Falei? Eu sabia que podia estar acelerando. Então, vou replicar de novo, ó. E agora o cara anulou. Aí, rapaziada. Tem campo. Eu sabia do campo. Fiquei ligado. Por quê? O moleque tá avançado, mas tá smokeado pra ele. Eu escutei o barulho da smoke. Outro cara pode estar no MF. Tá na caverna. Boa. Guys, domina a banana, hein. Vou bagar falha pra vocês. Quem tiver meio aí, não bate meio, não, mano. Joga a recuada do Xuxa, os dois. Ah, eu tô ligado, mas... Peguei, vai. Abre e mata. Lá, rapaziada. Pode comer, pode comer caverna. Come caverna lá. Pode ir, não. Só vai, só vai. Nossa senhora. Eu smokei muito errado. Boa, só vai, só vai. Pega esse menor do meio, olha. Fica ligeiro, pode ter caverna, guys. Eu smokei muito errado. Pô, mas ela não quer jogar, hein, cara. Vou ter que buscar, hein. Aleluia. E, rapaziada, quem tiver a intenção de melhorar a mecânica do jogo e saber por que que não acerta tiro no CS, pode entrar na mentoria. Eu passo as noções de jogo. Mas não adianta nada vocês saberem noções se vocês não sabem mecânica. Eu garanto, mano. Eu vou abrir a mente de vocês de uma forma que vocês nunca viu. O pessoal tá fazendo a mentoria e tá agradecendo, cara. A gente abre a mente, mano, com a mentoria. A gente ensina a pessoa a acertar tiro. Eu ensino a pessoa a ver que ela não tem mira ruim. Ó, rapaziada, cravei aqui e não vem ninguém, tá ligado? Como não vem ninguém, a chance de vir em MF é grande. Então, aqui, ó. Isso aqui vai ser estourado e os caras estão literalmente na base. O que eu vou fazer, mano? Eu vou dar a volta. Ó, explotou caverna. Isso é 4. Vamos esperar. O que acontece no minimap ali, rapaziada? Porque os caras não jogam. A gente meteu muita pressão, mano. Aqui, ó. Eu tô pegando aberto o ângulo. Eu não tô pegando assim. O cara vem mirado aqui. Se eu ficar aqui, ele erra. Porque eu tô afiando. Ó lá, falei? O cara abriu de coça ainda no meio. Ó, caiu a B, já vou rotacionar, olha. Porque a B vai morrer. Eu vou antecipar, ó. Eu não espero, eu não espero, ó. Eu vou antecipar e pegar os caras passando. Os caras não vão prever isso aqui, olha. Viu, rapaziada? O cara abriu que nem um bote. O cara não vai prever isso. Vou voltar pra A agora, porque como o cara me viu na B, eles vão lá, olha. É, os caras estão bem perdidos no mapa, rapaziada. Tá bem perdido, não mando nada. Vamos pegar o device aqui, família. Picar o device, espera um pouquinho, ó. Espera o contato. Abriu. Você viu que o cara tá abrindo meio todo o round aqui, ó. Todo duro, ó. Agora, smokeou, rapaziada. Cuidado com o campo, ó. Aqui, ó. Como smokeou, galera, esse cara não vai comer, tá ligado? Aí, vai sim. É maluco. É maluco. Não tá bem das ideias. Diminuiu a 6, porque essa 6 é do valorante, que eu tenho que mudar. Fica ligeiro, ó. No face da smoke, pode ter, rapaziada. Olha eu aberto com o boneco, ó. Pra não tomar. Ó, rolou tocação. Vamos chegar só, mano? Ó, vou tentar antecipar meio aqui pra pegar alguém, olha. Falei. Não pegou. Como? Como? Ai, eu tô quebrado. Bora picar com a NG, rapaziada. Vem no f*** mesmo aqui, ó. Pegamos. O cara vem reto, rapaziada. A NG é muito boa, cara. A jogada agressiva é muito boa. Os caras sempre vêm reto com o boneco. Olha lá, tá. Só uma na B lá, amarelo. Só uma na B lá. Se meio aqui, se meu time não tivesse smokeando meio nem nada do tipo, eu estaria muito fácil. Pô, mano, meu time não exportou ninguém na B. Ele falou, é pro B. Só que não deu contato nada, não tava barulho nem nada. Então eu não vou rodar, cara. Ih, eu vou jogar do Xuxa. Porque aqui, ó, o NIP é muito ruim. Daí ele tá feito só pra dar aquela acrinada, tá ligado? Acho que voltaram. Aqui, ó. Vamos abrir meio? Pra poder ver se voltaram. Aqui, ó. Se vier um cara aqui, eu mato, guys. Vai que o cara... Ó. Tomou tiro meio. Tomou tiro meio. O cara comeu. Comeu, rapaziada. Sabemos que tem mais um. Porque é o dente de alguém. Ó, reposicionei. Qual foi a última posição que ele pegou minha? Foi ali. Reposicionei. Ele pode vir tapete, guys. Ele tá com medo. Ele pode vir tapete. Meio ele não entra. Ou ele volta bem ou ele vem tapete. Meio ele não entra. Ele entra assim, cara. Que peça! Que pariu, moleque! Joga inteligente uma vez na vida! Atirando! Que aula, hein? Tá ligado. Vamos dominar banana agora? Por que desistiu de ser pro player? Porque conteúdo é mais da hora. Eu gosto de criar conteúdo. Eu sou um cara que é engraçado. Engraçado não. Entrouzado. Calma, rapaziada. Bangou. Aí tomou o bang do próprio time, mano. Beleza. Vamos botar o vácuo aqui? Vamos ficar no comelo. Vira aí, guys. Tamo em 3. Não pode, não. Tem que mirar. Aí, rapaziada. Viu um erro que meu time comete? E isso, 90% do pessoal que vai dominar banana comete esse erro. Taca a bomba e ninguém mira. Não pode ficar escondido. Tamo junto, né? É nóis. É nóis demais, Kamikaze. Tamo junto demais, cara. Passa uma mentoria. Aí, de vez em quando, eu jogo com a galera também. Mas eu fico ensinando a galera a mecânica do jogo. Abrir a mente pra ver que o CS é simples, tá ligado? Aí, ó. O JD até semana passada ele tava prata. Pindando tudo. Já tá matando também, ó. Nossa, o cara só come, cara. Ô, ô, ô. A sua mãe não criou foi um homem, não. Criou foi um doente. Tá comendo molotov no meio. Você tá bem. Você não tá bem. Não, fala pra ele, na moral. Ele não tá bem, não. Você tá bem, não, Zé. Pai, o que foi essa aqui, mano? Ah, ah, ah. Ah lá, morreu o C4. O que é que eu tô jogando, gente? O cara morreu com o C4 sozinho. Ah, me mata, roxo. Boa, roxão. Aí, ó. Você viu que a abemata funciona, galera. O roxo pegou de lado. Chega aqui, laranja. Boa, abemata nesse meio aqui, JJ. Bora. Vamos abrir aqui, nós dois. Ah, um, dois, três e... Ninguém. Pode estar dando a outra... Obaz. É. Eu tô ventilando a GC também, mano. Tom, por que você não tá espancando aqui? Por que você não tá espancando o MM, então? Eu tô tentando só pegar a CS2, mano. Não libera. Entendi. E aí, rapaziada. Vocês acreditam que o moleque no ouro tá 20 GC? Todo dia. Cortando 8 barra 7? Level 20 GC, 8 barra 10 no ouro, mano. A tela dele não tá de level 20, não. Ele tá jogando recuadão? Que level 20 é esse que tá respeitando? Meteu o louco. Ah, vamos mudar a corda, né, cara? Pra ele ficar feliz. Flashbind. HI árvore? Daquele jeito? Ele não é level 20, não. Olha como ele tá com o HI. Ai, me engano é que eu gosto. Me engano é que eu... Guys, vamos chegar somando, ó. Chega somando, família. Você não fez isso, não, Zé? Você não fez isso, não, Zé? Não, vai morrer de propósito. Deixei, deixei morrer. Você não fez isso, não, Zé? Ele não fez isso, não, mano. Eu não acredito que ele fez isso. Tacou uma bug na minha cara, Zé. Porra. Abre e mata, JJ. Boa, JJ. Tem areia. Areia não, bomb. Sei lá, né? Areia. Ó, JJ, sai correndo. Sai correndo, JJ. Boa, JJ. Viu como é que funciona? Bora, rapaz. Ó, respawn o banana aqui daquele jeitão. Bora. Vamos picar essa bananinha aqui. O cara fez a you, mano. Estou andando, velho. Estou andando, velho. Estou andando. Estou andando. Estou andando. Estou andando. Estou andando, velho. Estou andando. É um moleque de Tavares. Passou a já. Passou a já. Bom, só vai. Só acelera aqui. Passou a já tudo. Olha o mapa lá. Sei que não tem ninguém aqui. E aí, só vai. Faca na mão. Eu sei que não tem ninguém. Tá. Fire no hall. Falta o time. Tem que ir, galera. Vamos aí, domina. Já tava mirando a areia. Já matei o cara. Que maneiro. Fala, mano. Estou nervoso por quê, cara? Fala na moral, porra. Relaxa. O pessoal é muito revoltado, cara. Estou descarregando. Quer que eu deixe você perder? Eu deixo. Eu deixo. Não, deixo perder ou não deixo. Vou deixar perder agora. Fala na moral, Zé. Vai, tacou a mãe toda, filho. E eu na mirinha só matei, ó. Fiz o que ele não fez. Beleza, rapaziada. Matei o moleque, já retorna. Porque os caras vão esparar o nip. Oxe, comeu. Oxe. O pessoal do CS é muito sensível. Não pode falar nada. Eu também deixaria perder. Eu não deixo perder porque eu não sou otário, cara. Eu gosto de ganhar tudo. O que acha que eu começar a estimatar o... Ai, mano. Acho da hora, ué. Tá ligado? Baixa aí. Estrema de titano. Mano, tu tá boladão, velho. Você tá doido. O moleque é boladão, velho. Putaço, mano. Puxa bem, mano. Estou bem quando eu estou esperando a porta. Já era, naquele jeito. Passa nada e nem pode. Galera, rapaziada. Só me cima aqui, olha. Pra poder pegar o menor. Não viu ninguém, só vai. Bora. Nossa senhora. CT, CT, CT. HIV de CT. Peraí. Oxe. Eu tô escutando o cara costas. Que p***a. Sabia. Dois costas, dois costas, dois costas. Vamos pegar esse triplo aqui logo. Beleza. Já tem caixão. Caixão? Oxe. Maluco. Ó, rapaziada. Faz hora com a cara dele. Ó, ó. 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 Ai, delícia. Bora, rapaziada. HEzinho meio. Vamos abrir o meio. Daquele jeitão. Pegar o cara avançando aqui, olha. Ó, HE pra pra ele travar o cara. Abre e mata. Tá ligado, né? Roubou meu kill. Mas tá de boa. O importante é o team play, cara. O importante é abrir e dar. Ô, meu Deus do céu. Tá com dor de cabeça. Eita. Roubina esse tapete na calada aí, mano. Esse tempo na hora. Pá, pode ruxar. Ruxar, ruxar, ruxar. Ih, não. Não ruxa, não. Tem mais uma ainda escondida. Não tem como prevenir, não, Zé. Ih, ruxa no meio. Pá, vai. Come, come, come. Aí, é complicado. Tem mil cota, não? Tem ninguém, não. Relaxa. Mota, 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 cê, tê, alguém. Ih, tia mesmo. Maletinha mesmo? Vamos voltar, 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 voltar. Ignora o B, voltar todo mundo. Que é o Xará A toda. Boa, pegamos um A já todo. Só planta. Os caras não voltam. Temosia, f***. Temosia, f***. Por isso que não evolui, tá ligado? Temosia, f***. Os caras não voltam, mano. Não tem lógica ele agir assim de graça, não, mano. Ó, rapaziada. Crava a mira aqui. Espero o cara errar. Olha que o menor arruxar ali, olha. Toma. Ih, o cara arruxou meio. O moleque avançou meio. Ih, não é bobo, não. Não é bobo, não, tá? Toma esse negócio aqui, vai. Vamos pegar a barana aqui, ó. Ah, você acha que eu sou bobo? Eu sou bobo, não, Zé. Vai. Pode ter um cair na árvore aqui, mano. Cuidado. Ih, bangaram. Bangou pra ele. Tem mais um na B só, mano. Bangou pra B, mano. Olha, o cara não é bobo, não. Gostei. Ó, ele tá achando que ele já é bobo, ó. Olha ele comendo, ó. E eles moram. Tem dois A, mano. Tem dois B, na verdade. Nip. Dois nip. O cara parece um desesperado correndo, cara. Toda vez eu assusto. Passa, cê estreifa. Aí o cara começa a tirar assim, olha. Ó, tô imitando um anime japonês. Tá, 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 tá. Tá ligado? Tá me tirando, hein. Ó, passou um, deixa ele passar. Passou dois, deixa eu passar. Deixa eu passar. Vai picar em minha fé, mano. Ó, rapaziada. Pode ter o cara colado. Então, nós já foi aqui, olha. Uma bagaça doida, ó. Toma. Você ia marcar a mão, Otávio, não. Tem um caixão. Tomou tiro. Toma aqui, caixão. Toma aqui, caixão. Eu acho que acertei. Ai, os caras só comem. Eu tô pegando... Ô, meu Deus. Você vai morrer. Já morreu, já. A mãe desse Zakaia, ela tá... Ele beitou tudo. Cretino. Ó, rapaziada. Ele tentou infiltrar ali, só que tá ligado. Ô, os moleque tá ligeiro aqui. Moleque tão bobo, não. Bora, rapaz. Ó, vamos acelerar. Pegou, acelera. Porta rotação aqui, família. Vamos nipar, então. Vamos nipar, então, naquele jeitão. Vamos nipar. Eu nipei aqui. Jamais niparás. Ô, cara. Ô, RKG. Valeu pelo time, cara. Tamo junto. Muito obrigado. Você é louco. Que Deus te abençoe, cara. Que você me dê uma comida... Opa, parou. Galante demais, mano. Tamo junto, velho. Vamos abrir, rapaziada. Ó, abre e mata. O cara tá pulando com o boneco ali, olha. Ó, toma. Pô, mano. Os caras não querem errar, não. Vou ter que forçar. Ih, errou. Errou, morreu. Ah! Stapha gordo pra mim, vai. Eu adoro o Stapha gordo. Eu adoro, tá? Tchau. O time dominou o bombe lá. Olha pro minimap. Ah, eu fui lá pro minimap e quase morri, mano. Aí, gente. Aí é f***, hein. Aí é f***. Rapaziada. Caramba, o moleque só corre, mano. Os caras são leão. Patinete no pé, velho. Não é possível? Ele tá mesmo. O meu xuxa. Cai, patinete, filho. Certeza que é o Tony Hawk? Só patinetando, Tony Hawk. Amarelo! Vai te fazer! Tá precisando. Sabadão, mano. A mulher tá aí, tal. Ele tá p***, cê viu? Ô, GDA. Só tô jogando com a galera da mentoria, cara. Já avisei, mano. É da mentoria só, mano. É da mentoria só, mano.